Música Poxa, é muito legal porque a gente se identifica com a comunidade toda, né? Aí você quer jogar, tem a galera jogando, você quer ver palestra, tu vai ver palestra, tu quer vir tirar um cochilo, vem tirar um cochilo, então é tipo uma cidade, né? Foi a primeira vez que eu venho, eu vim com uma caravana de cerca de 70 pessoas de Goiânia e a gente tá curtindo bastante, tá sendo um evento e tanto. Cabo Party! 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 Eu sei que há muitos desenvolvedores aqui, engenheiros, artes, etc. Não se desculpe quando você está procurando trabalho, só continue fazendo coisas, continue programando coisas, continue desenhando coisas, continue modelando coisas, você vai ficar melhor, eventualmente você vai ficar o trabalho que você quiser. Sim, foi muito legal e eu amo o fato de ter essa parte da frente da publicação, que as pessoas só se casam e conseguem a primeira ideia de o que a Cabo Party é sobre. O evento tem uma dimensão de facto muito grande e eu acho que é muita coisa, é muita informação interessante e acho que uma pessoa sai daqui cheia. A missão fundamental da Cabo Party é transformar a vida das pessoas e uma das coisas mais importantes que nós estamos fazendo é o projeto Include. Estamos levando tecnologia para as favelas com laboratórios de tecnologia para crianças. do caso Age of Recreation tratada, exatamente para fazer todo o gerenciamento dos resíduos do evento, com a intenção de a gente alcançar a meta do lixo zero. Legenda por Sônia Ruberti